Bom pessoal, vamos dar no vídeo de hoje a continuidade, a leitura da lei número 14.785, que é a nova lei dos agrotóxicos, que entrou em vigor a partir do final de 2023. Então, até o vídeo passado, para quem está seguindo na playlist, nós realizamos a leitura até o capítulo 5, que trata das alterações, da reanálise, enfim. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de dois capítulos que são realmente muito curtos, então acredito que até vai dar um vídeo curto, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6, trata da repressão às infrações contra a ordem econômica. Ele tem somente dois artigos, então o artigo 34 e 35. Sem mais delongas, vamos lá. O artigo 34, ele diz que o procedimento de registro de produção e de comercialização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de componentes e afins, regulados nos termos desta lei, deverá obedecer igualmente ao previsto na lei número 12.529, de 30 de novembro de 2011. Então, o que essa lei 529 fala? Aqui abrindo um parênteses, ela estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência, que é o SBDC. Então, basicamente, é aquela lei que previne que uma empresa não tome um monopólio ou não se forme um oligopólio no mercado. É claro que isso é bastante controverso, tem alguns mercados que são, de fato, um oligopólio, enfim, aí entra mais dentro da questão econômica da coisa, mas essa lei, ela diz que isso deve ser evitado. Então, aqui, ele traz, nesse artigo já, essa importância do Estado intervir. Então, de forma a prevenir e repreender as infrações contra a ordem econômica e de modo que nenhuma empresa ou grupo de empresas seja capaz de alterar unilateralmente ou coordenadamente as condições de mercado. Ou seja, que uma empresa não consiga dominar o mercado e fazer, por exemplo, somente uma empresa tenha uma licença para a produção de determinado agrotóxico e, com isso, acaba ou derrubando os preços ou subindo, então, enfim, intervindo até, como o Brasil é muito dependente do setor do agronegócio, então, isso acaba intervindo até mesmo na soberania do país. Então, artigo 35, emitido o registro para o agrotóxico, ou produto de controle ambiental ou afim, o titular do registro terá até dois anos para iniciar a produção e a comercialização do produto sobre pena de cancelamento do registro concedido. Então, uma vez que a empresa, que o laboratório tem esse registro aprovado, seja para agrotóxico ou para o produto de controle ambiental, ele deve iniciar, ele fica na obrigação de começar a produção dentro desse prazo de 24 meses, né, dois anos. Senão, ele perde o registro. E, justamente, isso entra aqui na defesa econômica, porque, de repente, outro laboratório pode fazer esse registro, enfim, e colocar esse produto no mercado. Parágrafo 1º. Então, obtido o registro, o titular do registro deverá informar o órgão registrante do início da produção e da comercialização do produto registrado. E, parágrafo 2º, ocorrido o cancelamento do registro do produto na forma do capote desse artigo, o titular somente poderá pleitear o novo registro após transcorrido um ano do cancelamento. Então, uma vez que cancela o registro, tem que aguardar aí a carência de um ano para tentar novamente o registro. Então, esse foi o capítulo 6, é um capítulo bastante curto. Agora, o capítulo 7, que ele fala do controle de qualidade. Aqui também, somente, são três artigos, é o 36, 37 e 38. É um capítulo bastante curto. Então, artigo 36. O órgão registrante manterá atualizados e aperfeiçoados os mecanismos destinados a fiscalizar a qualidade dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental e afins, tendo em vista a identidade, a pureza e a eficácia dos produtos. Parágrafo 1º. As medidas a que se refere este artigo efetivar-se-ão por meio das especificações e do controle de qualidade dos produtos e da fiscalização, da pesquisa, da manipulação, da produção e da importação. Parágrafo 2º. A definição das especificações dos níveis de controle e das tolerâncias para o controle de qualidade dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos, dos outros ingredientes e afins, será fixada pelo órgão registrante. E parágrafo 3º. Os limites aceitáveis de diferença entre a composição do produto formulado e o resultado da avaliação química obedecerão ao estabelecido pelo órgão registrante. Artigo 37. Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo do poder público, toda a empresa fabricante, formuladora ou incorporadora de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, deverá dispor de unidade de controle de qualidade que poderá ser em laboratório próprio ou terceirizado com a finalidade de verificar com a emissão de laudos mesmo a qualidade do processo produtivo das matérias-primas e das substâncias empregadas quando couber e dos outros produtos fabricados, formulados ou importados. Então, aqui está dizendo basicamente que, sem prejuízo da fiscalização do poder público, a empresa ela deve, ela fica obrigada, digamos assim, a manter esse controle de qualidade interno também. E aí isso pode ser com um laboratório próprio da empresa ou com a contratação de um laboratório terceiro. Parágrafo único. As empresas fabricantes de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins que contenham impurezas relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental, fornecerão laudos de análise do teor de impurezas toxicologicamente relevantes conforme estabelecido por ocasião da concessão do registro. E o último artigo desse capítulo, o artigo 38, fala que as empresas titulares de registro, fabricantes e formuladores de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, de produtos técnicos e de outros ingredientes, poderão adotar procedimentos de revalidação, de retrabalho e de reprocessamento conforme procedimento a ser estabelecido pelos respectivos órgãos registrantes em ato específico. Então, tá bom, pessoal, aqui nós encerramos o capítulo 7. No capítulo 8, ele trata da comercialização das embalagens, dos rótulos e das bulas. Esse capítulo é bastante extenso. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se ficou alguma dúvida em relação ao que trata esses artigos, por favor, pode colocar aqui nos comentários também. Claro, pode buscar aqui o arquivo da lei e reler. Mas seria interessante saber até a opinião de cada um que está escutando. Pode deixar dúvidas ou sugestões aqui nos comentários do vídeo também. Tá bem? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau. Tchau.